Oh, você está vendo o sol Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janeira Sorreira cantava Por causa de você Olha meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Não somos o amor Dê-me bem, por favor Não deixe o mundo mal Levar outra vez Me abraço e simplesmente Não fale, não lembre Não chore meu bem Não goste Amém. 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 Amém.